Foi assim Quando a flor ao no ar se deu O mundo era quase meu Tu te foste de mim Volta, meu bem Murmurei Volta, meu bem Repeti Não há canção Nos seus olhos Nem amanhã Nesse adeus Foi assim Como o resto de sol no mar Como a brisa na pré-mar Nós chegamos ao fim Foi assim Quando a flor ao no ar se deu O mundo era quase meu Tu te foste de mim Volta, meu bem Murmurei Volta, meu bem Volta, meu bem Repeti Não há canção Nos seus olhos Nem amanhã Nem amanhã Nesse adeus Horas, dias, dias Existe se passando E nesse passar Uma ilusão guardei Ver, meu bem 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 A voz sumir e quase branco A me dizer Meu bem, voltei Hoje essa ilusão se fez em nada Ia te beijar, outra mulher eu vi Vi no seu olhar envenenado O mesmo olhar do meu passado E soube então que te perdi Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah